Jeremias 29, de 1 a 14, diz assim, a preciosa palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Cefã e de Guemarias, filho de Iuquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, sem a Tua maravilhosa iluminação, nada que compreenderemos, entenderemos. Portanto, Deus, dirija agora, conduza, Pai. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam, Deus, a Ti agradáveis, Pai. Que essa mensagem, ela não volte vazia, mas que ela frutifique nos corações e que ela se propague para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então, como falei há pouco, iniciamos na semana passada uma nova série de sermões sobre a vitória da cruz e até a Páscoa, então, acompanharemos como o sacrifício vicário de Cristo foi, então, um grande marco, não só na história da cristandade, mas sim na história de toda a humanidade. E hoje veremos acerca, então, da vitória da cruz sobre a desesperança. Desesperança é, como o próprio nome diz, uma falta, uma perda de esperança. É quando o indivíduo, por vezes, entra até mesmo em desespero. A neuropsicóloga Thaís Quaranta definiu desesperança assim. Quando perdemos essa capacidade de confiar, de acreditar e de ter expectativas sobre nossa vida, presente ou futura, podemos sentir a desesperança. Ela ocorre quando há uma ruptura, uma descontinuidade entre nossa própria existência, um conflito entre o ser e o estar. A desesperança é não enxergar o futuro, é pensar que não vale a pena viver. E, queridos, infelizmente, esse é o estado de muitos hoje em dia. Não enxergam, no futuro próximo, saída, solução para os seus problemas. E era isso também que se passava aqui, com o povo exilado a quem, então, Jeremias escreve essa carta, por conta dos seus muitos pecados. Deus levantou os seus profetas para alertarem, exortarem, convocarem o povo e as suas autoridades ao arrependimento e, claro, a retornarem a ele. Mas isso não surte efeito. Resultando, então, na perda da terra prometida. Deus agora levanta Nabucodonosor, em 598 a.C., Jerusalém, então, é sitiada. O templo de Jerusalém é saqueado e grande parte da nobreza, oficiais militares, artesãos, são agora levados cativos para a Babilônia. Onze anos depois, em 587 a.C., ocorre, então, agora uma rebelião entre aqueles que permaneceram ali no reino de Judá e uma nova deportação acontece, agora sim, destruindo por completo Jerusalém e o seu templo. Foi nesse tempo, queridos, que o povo espalhado ali naquela diáspora passou a ser chamado de judeu. Mesmo, queridos, nesse cenário de desesperança, de aparente desolação, Deus era com eles, levantando o seu profeta para falar ao povo. E esse capítulo 29 trata agora da situação da Babilônia ali nessa época em que Ananias era, então, o porta-voz dos falsos profetas. Jeremias, ele aproveita a oportunidade de uma missão diplomática à Babilônia para agora enviar cartas aos exilados pelas mãos, então, de dois amigos seus, Eleasa e Guimarães. Havia missões diplomáticas frequentes entre Jerusalém e a Babilônia, o verso 3 nos fala isso, e muito provavelmente essa correspondência, ela se deu com os exilados, então, daquele primeiro grupo cativo, componentes ali do alto escalão, oficiais militares, artesãos de Judá, que foram ali para o cativeiro em 597 a.C. Algum tempo depois, então, queridos, dessa deportação, Jeremias envia essa carta a esses exilados, dizendo como eles deveriam agora se comportar nessa nova terra. Jeremias, com aquele coração pastoral que lhe era peculiar, queria, claro, esclarecer algumas questões, mas também agora encorajar o povo na sua nova vida em Babilônia. Era uma cultura muito diferente da que eles estavam acostumados, outras leis determinavam, por exemplo, o que era puro e o que era impuro, e Jeremias previu que sim, poderiam passar por dificuldades, agora, nesse processo de adaptação a uma cultura pagã. E era importante, queridos, que dessem um bom testemunho, também aos babilônicos, que eram idólatras, e que fossem, sim, bons judeus, apesar de estarem longe do templo, e também, claro, dos seus ministérios. Com isso, o profeta agora se dirige, basicamente, queridos, a três tipos de pessoas em sua carta, nesse capítulo 29, do verso 1 ao verso 14. E o primeiro grupo de pessoas, queridos, a quem Jeremias se dirige, são aqueles sem esperança. Verso de 4 a 6 vão nos mostrar isso, aqueles sem esperança. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Os exilados, queridos, haviam perdido tudo, suas posses, seus cargos, suas posições, só lhes restavam alguns poucos pertences e, claro, a sua própria vida. Até mesmo, queridos, a própria liberdade eles haviam perdido. Estavam separados de seus amigos, de seus familiares, até porque alguns até haviam morrido durante aquela longa marcha de Jerusalém até a Babilônia, de qualquer ângulo, queridos, que se pudesse enxergar, a situação pareceria desesperadora. E como lidar, então, com uma situação assim, tão complicada, tão extrema como essa? Precisamos aceitar a situação, queridos, quando ela vem das próprias mãos de Deus, deixando agora o Senhor realizar a sua vontade. Esses exilados eram, então, a antiga elite de Jerusalém. Aqueles a quem Jeremias sistematicamente advertiu a que se arrependessem de seus muitos pecados. Muitos pecados. E o Salmo 137, um salmo aí que existem até canções, até populares do inglês cantadas com esse salmo, Salmo 137, de 1 a 4, é o relato do povo exilado, agora com uma tristeza, até mesmo com nostalgia e humilhação. Diz assim, o Salmo 137, de 1 a 4, As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Apesar de ser, queridos, uma reação até mesmo normal em períodos como esse, de calamidade, de nada adiantava, agora, como o Salmo 137 nos mostra pendurar a harpa no salgueiro e ficar ali, sentado, chorando. Calvino comenta esse verso de número 5 assim, à primeira vista, essas duas coisas pareciam inconstantes, inconsistentes, que os judeus viveriam 70 anos como se fossem os nativos do lugar, e que as suas habitações não deveriam ser mudadas, e, ainda assim, eles deveriam olhar para frente para um retorno. Mas essas duas coisas, queridos, podem muito bem concordar. Foi uma prova de obediência quando eles reconheceram que foram castigados pela mão de Deus e, assim, tornaram-se voluntariamente submissos até o final dos 70 anos. Era importante, queridos, que eles se mantivessem ali firmes, uma vez que passariam, então, bastante tempo e deveriam, sem dúvida nenhuma, viver uma vida sem grandes agitações, sem grandes descontentamentos ali. E é importante notar também que, em momento nenhum, em sua carta, Jeremias pede que vivam agora com prazer, esquecendo do seu próprio país, mas trouxe a eles o panorama de que, sim, viria à frente esses 70 anos e, então, ele deseja que eles desfrutem da terra e de todas as vantagens, como se nativos fossem daquele lugar. Um dos primeiros passos para se transformar, então, a tragédia em triunfo é agora aceitar corajosamente essa nova situação, entregando-se nas mãos do Deus, o nosso Deus, o Deus amoroso, o Deus que não comete erros. E, queridos, se havia o primeiro grupo dos sem esperança, Jeremias também sabia que havia o grupo daqueles que davam ouvidos a falsas esperanças. Versos 6 a 9 vão nos mostrar isso, diz o nosso texto, Tomai esposas e gerai filhos e filhas, Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os valsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Os falsos profetas, querido, então haviam agora convencido o povo de que a permanência ali na Babilônia seria uma permanência breve, de quem sabe aí no máximo uns dois anos, e assim não teria essa necessidade de se fixarem ali, de estabelecerem residência, nem de agora restabelecerem aqueles afazeres normais da vida, mas Jeremias lhes disse justamente o contrário, uma vez que ficariam por lá por pelo menos setenta anos, haveria tempo de sobra para construírem suas casas, estabelecerem ali os seus lares, isso era importante para que houvesse então pessoas disponíveis para agora retornar à terra quando o cativeiro chegasse ao fim. Esse pequeno remanescente judeu tinha em mãos o futuro do grande plano de Deus para a salvação e precisava sim obedecer, ser fecundo, multiplicar-se, seria fácil para os judeus queridos estar sempre ali em conflitos com aqueles que os capturaram porque claro eram gentios idólatras mas Jeremias instruiu-os a que se empenhassem agora ter um bom relacionamento com os babilônicos os exilados deveriam ser agora pacificadores e não desordeiros e deveriam até mesmo orar pelos seus inimigos era sim possível ser judeu mesmo vivendo morando em uma terra pagã por isso era muito importante que se atentassem nas promessas de Deus e somente nele deveriam então agora ter o seu foco ceder as falsas esperanças queridos significaria então perder o que Deus havia planejado para eles e o verso 7 é especialmente belo e importante para nós diz assim procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela o Senhor porque na sua paz vós terei paz Jeremias aqui vai além e não pede só que o povo do exílio demonstre externamente a sua busca pela paz mas que ore por isso esse é um movimento queridos que por vezes deixamos de lado orar pela paz da nossa cidade queridos é orar também por todos nós que moramos nela Calvino comenta que aqui nesse verso 7 o orar pela paz está intimamente ligado a palavra prosperidade ou seja orar pela paz não é só pensar em momentos por exemplo sem guerra sem violência sem desentendimentos mas é mais do que isso é orar para que haja uma real melhora nas condições em que a nossa cidade se encontra essa chamada de Jeremias se aplica a todos nós hoje é nosso dever sim orar pela paz da nossa cidade mesmo sabendo que como esse povo exilado nós somos peregrinos nessa terra porque pertencemos a um lar celestial apóstolo Pedro em sua carta se refere ao povo de Deus como peregrinos e forasteiros era exatamente assim que estava então o povo aqui o povo exilado e é assim que nós também estamos hoje queridos e com isso esse povo poderia agora tomar duas decisões extremas a primeira seria de simplesmente se manter longe de tudo que fosse da Babilônia das suas terras a sua comida até da sua cultura de forma fundamentalista poderiam afirmar que aquele não era o seu país que não era a sua terra fazendo assim correriam o risco de se extinguir em número pois dificilmente prosperariam e a outra postura então seria o oposto disso como saímos mesmo da nossa terra vamos agora nos apropriar de tudo que tem aqui essa língua a cultura os costumes até a religião poderia ser um discurso sim desse povo e claro que isso também não é do agrado do senhor uma vez que haveria ali o risco de extinção do povo justamente por essa mistura e principalmente por conta da idolatria o segredo estava aqui queridos no equilíbrio que é justamente o que o profeta Jeremias incentiva em sua carpa aproveitem já que ficarão aí 70 anos e não esses dois anos que os falsos profetas afirmam para serem agora fecundos multiplicarem-se zelarem pela terra para serem prósperos e então queridos chegamos aí agora ao último grupo contemplado aqui nessa carta de Jeremias aqueles com esperança verdadeira versos 10 a 14 vão nos falar sobre isso diz o nosso texto assim diz o senhor logo que se cumprirem para Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para esse lugar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar a fim de que o fim de que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração serei achado de vós diz o senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio a verdadeira esperança queridos se baseia na revelação da palavra de Deus não nessas mensagens de sonhos daqueles falsos profetas naquilo que eles diziam o verso de número 8 nos fala Deus deu ao seu povo uma boa palavra verso 10 uma palavra de livramento uma palavra que se cumprirá a sua promessa Deus fez planos para o seu povo bons planos que no final agora trazem paz trazem esperança sendo assim não há motivo queridos para temer nem mesmo desanimar justo agora quando todos os planos pareciam inúteis o senhor afirma por meio do seu profeta que tem planos para o seu povo D.A. Carson comentarista afirma assim o ato que parecia ter posto fim a aliança na verdade restaura a vida justo ali onde parecia não haver nada mais que a aparência dela em toda situação porém queridos o povo de Deus tem a responsabilidade de buscar o senhor de orar de pedir a ele que cumpra suas promessas uma vez que a palavra e a oração elas caminham juntas o propósito de toda essa disciplina queridos era fazer com que o povo agora buscasse ao senhor confessasse o seu pecado e claro se achegasse a Deus Hebreus 12 esse capítulo todo fala acerca dessa temática mas eu destaco aqui o verso de número 7 que diz assim é para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige e a frase do verso de número 14 serei achado de vós diz o senhor e farei mudar a vossa sorte é mais rica e até mais ampla do que aparenta ela sugere ali no original que na verdade haverá agora uma restauração completa da vida do povo em todas as dimensões possíveis essa mesma frase aparece ali também outras diversas vezes nos capítulos seguintes de Jeremias essas promessas apresentadas aqui queridos elas vão além dos judeus cativos na Babilônia e incluem todo Israel ao redor do mundo Jeremias estava olhando mais adiante para o final dos tempos quando Israel agora seria reunido para encontrar-se com o Messias e entrar no reino verso de número 14 a última parte fala assim congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o senhor quem dentre os exilados um dia poderia imaginar que Deus o que Deus fez através dos séculos nos reunindo hoje como igreja como o seu próprio povo escolhido a vitória da cruz queridos contra a desesperança ela se reflete aqui nessa carta aos exilados mas que perdura até hoje essa mensagem de esperança mensagem de paz mensagem de prosperidade em um primeiro momento podia parecer muito distante da realidade que vivia aquele povo ali no cativeiro os exilados vinham um cenário e a carta de Jeremias lhes apontava outro mas é isso que a palavra de Deus nos faz é esse movimento contra a cultural é remar contra a maré do mundo Deus nos revela que circunstância nenhuma é capaz de tirar a nossa esperança uma vez que Cristo é a nossa esperança como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1,27 Cristo em voz a esperança da glória o mesmo apóstolo Paulo agora falando da glória escreve em Romanos 8,18 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós portanto querido não se desanime não se deixe levar pelo mundo até mesmo por esse momento que nós vivemos nada do que vivemos aqui nesse mundo é capaz de se comparar a glória que nos será revelada somos peregrinos aqui assim como os exilados tinham a consciência de que aquele não era o seu país mas ao mesmo tempo temos o dever de orar pela paz da nossa cidade e ainda queridos quando observamos o verso 11 aqui de Jeremias 29 diz assim eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais será que essa palavra também ainda se aplica a nós hoje queridos Jesus quando celebrou ali a última ceia levantou o cálice representando o seu sangue e disse esse cálice é a nova aliança do meu sangue ou seja ele estava agora comprando para todos aqueles que confiam nele que foram lavados pelo seu sangue todas as promessas do povo da aliança segundo a Coríntios 1 verso 20 o apóstolo Paulo falando de Jesus escreve porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim então se você está em Jesus Cristo se você confia nele todas as promessas são suas também eu quero aqui te perguntar você tem conseguido ver esperança aonde o mundo vê desesperança em qual aí dos três grupos você se encaixaria hoje o nosso Deus ele tem um futuro para você ele tem esperança para você ainda hoje que você veja a esperança aonde o mundo vê medo aonde o mundo vê desconfiança aonde o mundo vê desespero e eu sei que por vezes não é nada fácil ainda mais em se tratando desse momento desse tempo em que estamos mas não perca de vista querido o autor e consumador da minha e da sua fé Cristo Jesus que sofreu que se humilhou que foi morto e com seu precioso sangue nos comprou para que eu e você pudéssemos agora viver uma vida gloriosa na sua presença confie nele confie no seu perdão vamos orar queridos pai de amor pai querido como é difícil as vezes pai enxergarmos a esperança aonde há uma aparente desesperança senhor o pecado ele vem turva o nosso entendimento a nossa vista fica aí entenebrecida e por vezes Deus nós nos esquecemos do preço pago naquela cruz do sangue derramado nos esquecemos senhor de que nós somos o teu povo e que não há outro não há outra esperança que não Cristo Jesus a nossa esperança ó Deus se há alguém aqui que nos acompanha e que por vezes tem passado momentos de dores de lutas de desafios nessa área ó Senhor visite trabalhe esses corações restaure Deus e que o Senhor verdadeiramente agora se revele se mostre como esse Deus que caminha junto esse Deus que carrega que nos carrega no colo esse Deus que verdadeiramente se faz presente apesar de um Deus tão grande o Deus criador dos céus e da terra é o Deus conosco é o Deus Emmanuel é o Deus que caminha com seu povo e que tem prazer nisso Deus de amor aumente a nossa fé a nossa comunhão contigo que nos apeguemos mais a tua palavra mais a uma vida de oração porque em tempos como esse que nós vivemos em tempos como o que o teu povo passou lá no exílio a realidade parece ser tão dura mas obrigado Deus porque tu és o Deus sobrenatural que vai além daquilo que nós enxergamos e que Deus nessa semana tenhamos uma semana de paz de bênçãos por vezes sem dúvida nenhuma de lutas mas de vitórias Deus em ti para tua honra e glória em nome de Jesus